Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a vendar os mistérios da matemática. Chegou a hora da gente falar sobre as equações biquadradas, mas antes disso, você que está chegando hoje aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a casa é sua, aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal. E você que já está com a gente há muito tempo, você sabe que esse canal é feito especialmente para você. Galera, a equação biquadrada é toda equação do tipo ax⁴ mais bx² mais c igual a zero, sendo a, b e c, números reais, e sendo a diferente de zero. Eu trouxe dois exemplos aqui para vocês entenderem melhor essa sopa de letrinhas aqui que eu falei aqui em cima, para ficar claro para vocês o que é uma equação biquadrada e o que não é considerado uma equação biquadrada. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui, 9x⁴ menos 7x² mais 3 igual a zero, se isso é uma equação biquadrada. Agora, repara que na letra B eu coloquei menos 3x⁴ mais 5x³, menos 2x², menos 7x mais 8 igual a zero. Essa não é uma equação biquadrada por causa desses expoentes ímpares que eu tenho aqui nas minhas incógnitas. Para que ela seja biquadrada, ela só pode ter expoentes pares nas incógnitas. De buenas? Portanto, essa não é uma equação biquadrada. Dito isso, agora que a gente já sabe o que é uma equação biquadrada e o que não é uma equação biquadrada, a gente vai ver qual é o processo, qual é o passo a passo, a receitinha de bolo que a gente tem que seguir para poder resolver uma equação biquadrada. Na verdade, para a gente resolver uma equação biquadrada, a gente precisa rebaixar essa equação num tipo de equação que é muito conhecido nosso, que é uma equação do segundo grau. Para você que não lembra ou tem pavor só de ouvir essa palavra, essa expressão equação segundo grau, clica aí no izinho que o editor vai colocar para você, para você cair no nosso vídeo de equação segundo grau, depois você volta para cá. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho a equação x à quarta menos 5x ao quadrado menos 36 igual a zero, eu preciso rebaixar essa equação. E como é que eu faço para rebaixar essa equação? Eu vou criar aqui uma bruxariazinha que é chamar o x ao quadrado de y. Então, em todo lugar que eu tiver x ao quadrado nessa equação, eu transformo isso para y. Sendo assim, x à quarta potência é x ao quadrado ao quadrado, ou seja, eu tenho y ao quadrado menos 5 vezes y, já que x ao quadrado é y, menos 36 igual a zero. Pronto, temos uma equação de segundo grau que é do seu domínio, espero eu, e aí agora a gente pode resolver. E aí você pode usar somiproduto, se você dominar somiproduto, você pode usar a fórmula de Bhaskara, enfim, a bruxaria que você sentir mais à vontade. Eu vou usar o Bhaskara que é para a gente praticar um pouquinho. A gente sabe que delta é b ao quadrado menos 4ac, então vai ser menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 36. O nosso delta, nesse caso, vai ser 25 mais 144. Para a nossa alegria, é um quadrado perfeito, é 169. Debuenas até aqui? Seguindo para a fórmula de Bhaskara, a gente tem que y menos menos b, que é 5, mais ou menos a raiz de 169, sobre 2 vezes a, que no caso 12, sobre 2. Como a gente sabe, a raiz de 169 é 13, então eu tenho que y é 5 mais ou menos 13, sobre 2. Abrindo as duas raízes aqui do y, a gente vai ter que y1 é 5 mais 13, 18, 18 por 2, que dá 9. E 5 menos 13 é menos 8, menos 8 sobre 2, menos 8 sobre 2 é menos 4. Beleza? Agora é um momento muito importante da nossa resolução, porque muita gente acha que chegou até aqui e acabou a questão. Não! A gente precisa voltar para nossa variável inicial, que era a variável x. Nós temos que fazer a operação inversa de elevar ao quadrado, que é exatamente a raiz quadrada. Então, eu vou ter que calcular aqui os dois valores de x, já que x ao quadrado é igual a 9, nós vamos ter duas raízes aqui aparecendo. Eu vou ter x igual a mais ou menos a raiz de 9, logo eu vou ter x igual a menos 3, x1 igual a menos 3 e x2 igual a 3 positivo. Tranquilo até aqui? Já nessa raiz aqui de baixo, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a menos 4. Aqui nós temos um problema, porque na hora que a gente for tirar a raiz quadrada de menos 4, nós não encontraremos um número real. Portanto, esse camarada aqui não vai nos fornecer raízes reais. Daí, a gente vai ter que a solução dessa equação biquadrada vai ser formada pelos elementos menos 3, menos 3 e mais 3. E daí eu já puxo mais um parênteses, uma observação muito importante para vocês, que as raízes de uma equação biquadrada serão sempre always, simétricas. Ou seja, elas sempre se anulam. Se alguma questão pedir para vocês, determine a soma das raízes de uma equação biquadrada. Você sabe que ela vai ter que ser zero, já que a soma das raízes vai ser zero, já que as raízes são simétricas. De buenas? E aí galera, tranquilo? De buenas? Suavito? Espero que sim, espero que você tenha entendido essa aula, tenha curtido a aula. Se curtiu deixa o joinha, compartilha esse vídeo com geral. Se não curtiu também, deixa aí nos comentários o que a gente pode melhorar, porque você sabe, esse canal é feito especialmente para você. Obrigado pela audiência e valeu!